Acesso a informação hoje todo mundo tem, mas o mais importante é você saber qual é a fonte e quanto você pode confiar nela. A notícia precisa responder pelo menos as questões mais básicas, o que, quem, quando, como, onde e porquê. A partir da próxima segunda. Como telespectadora eu sempre percebi no jornalismo da Record muita agilidade, muito dinamismo. E agora, como profissional fazendo parte dessa equipe, eu vejo que é uma empresa que investe em notícias. Estreia o novo Fala Brasil com Mariana Godoy e Sérgio Aguiar. Jornalismo Record em uma palavra? Qualidade. Seriedade. Jornalismo Record TV. Aqui você entende.